Olá, meus irmãos, eu desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre, amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e nós estamos aqui, irmãos, nessa grande corrente de fé, de oração, para buscarmos forças no Senhor. Eu sei que você que está aqui me ouvindo hoje, você está passando por uma tremenda batalha espiritual. Não é momento de você desanimar, não é momento de você baixar a guarda, é momento de você guerrear com as armas corretas, amém? Por que que eu falo isso? Porque muitas vezes as pessoas a nossa volta, elas tentam tirar a nossa paz, ou então elas simplesmente não nos encorajam na caminhada com Deus e aí a gente fica desanimado, muitas vezes acabamos discutindo com elas, sendo que a nossa batalha deve ser vencida na região celestial, nas regiões espirituais, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra as pessoas, mas é contra Satanás e os seus demônios e eles sabem como nos afligir, ele sabe o dia que você está mais sensível e ele usa aquela pessoa exatamente naquele momento, onde você está mais frágil, pra que essa pessoa possa te atingir com palavras. E aí então, se você não vigiar, você pode cair na tentação de querer arrumar briga com quem não deve ser o seu adversário, entendeu? Então hoje eu vou te trazer aqui uma arma espiritual que se você colocar em prática, você terá vitória em todas as circunstâncias. Eu vou te mostrar exemplos claros aqui, onde Jesus, ele usou a arma certa e Deus lhe deu a vitória, amém? Então, fique comigo até o final, você vai ser muito edificado hoje e depois eu quero orar por você, eu quero ungir as minhas mãos e interceder por você, ainda que a distância e eu creio, a vitória já é sua, aleluia. Antes de começar, eu só peço que você se inscreva no meu canal, é só você clicar no botão inscrever-se e ativar o sininho da notificação pra você não perder nenhum vídeo que eu colocar, lembrando que todo dia às cinco horas da manhã e às seis horas da noite eu tenho feito uma oração por você, então venha participar junto comigo, tá certo? Irmãos, como eu estava falando pra vocês, nós estamos numa batalha espiritual e nós vemos no ministério de Jesus, quando ele estava sendo batizado através de João Batista, a Bíblia diz que de repente o céu se abriram e uma voz falou do céu, era a voz do pai e ele disse, este é o meu filho amado em quem tenho muito prazer e em seguida, uma pomba pousou sobre a cabeça de Jesus, representando que Deus estava ungindo ele com o Espírito Santo e com o poder e a partir daquele momento, Jesus, ele teria um ministério cheio de milagres, cheio de poder, só que a Bíblia diz que depois desse batismo, o Espírito Santo conduziu Jesus até o deserto e lá no deserto, Satanás tentou Jesus. Eu quero que você preste atenção num detalhe aqui, foi exatamente depois de uma grande vitória espiritual que Jesus, ele foi muito provado, ele foi tentado. Da mesma forma, irmãos, é exatamente depois das vitórias espirituais que nós temos, é que o inimigo vai tentar roubar a nossa paz. É exatamente depois de um momento em que você foi abençoado, que você foi cheio do Espírito Santo, talvez você foi num culto e Deus te visitou, Deus falou com você, é aí que você tem que dobrar a sua vigilância, porque o diabo vai tentar tirar a sua paz, ele vai tentar fazer você esquecer tudo aquilo que Deus fez com você. E o interessante é que depois que Deus falou, este é o meu filho amado em quem tenho muito prazer, lá no deserto o diabo quis fazer Jesus esquecer tudo isso e ele acusava Jesus dizendo, se você é o filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães, se você é o filho de Deus, se lance desse precipício e os anjos de Deus vão te socorrer. Irmãos, Satanás queria colocar em dúvida a confiança que Jesus tinha no seu pai. Da mesma forma, precisamos vigiar constantemente, justamente depois de uma vitória, tá certo? E eu quero ler com você aqui uma passagem que está em Marcos capítulo seis, onde mostra que Jesus fez a primeira multiplicação dos pães e peixes, foi um milagre extraordinário, mais de cinco mil pessoas foram alimentadas através de cinco pãezinhos e dois peixes. Irmãos, depois daquele grande milagre, eu imagino que as pessoas ficaram maravilhadas, os discípulos também, mas Jesus, ele ficou muito atento, porque poderia vir uma grande provação em seguida e eu quero ler pra você o que Jesus fez e o que aconteceu. Preste muita atenção, diz assim, logo depois da multiplicação dos pães e peixes, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem para o barco e atravessassem o mar até Bethsaida, enquanto ele mandava o povo para casa. Depois de se despedir de todo mundo, ele subiu ao monte para orar. Olha isso, irmãos, ele despediu todo mundo e ele subiu ao monte para orar. Durante a noite, os discípulos estavam no barco no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu que eles estavam em apuros, remando com força e lutando contra o vento e as ondas e por volta das três horas da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre o mar. A sua intenção era passar por eles, mas quando o avistaram caminhando sobre as águas, gritaram de pavor, pensando que fosse um fantasma. Eles ficaram todos aterrorizados ao vê-lo e imediatamente Jesus lhes disse, não tenho medo, coragem, sou eu. Em seguida, ele subiu ao barco e o vento parou. Os discípulos ficaram admirados. Amém? Então, irmãos, aqui nós percebemos exatamente uma batalha espiritual acontecendo justamente depois de uma grande vitória. Jesus tinha multiplicado os pães e peixes e agora, de repente, ele colocou os discípulos no barco e veio uma forte tempestade contra aquele barco. Os discípulos estavam remando, tentando se socorrer, mas eles estavam apavorados porque eles sabiam que eles poderiam morrer naquele lugar. Mas o interessante, irmãos, é que Jesus, ele se retirou para orar e quando ele foi buscar o pai, a presença do seu pai, naquele momento o pai lhe preparou para o que estava por vir. Da mesma forma, quando você recebe uma grande vitória, sabe o que que cê tem que fazer? Você tem que se retirar para orar. Deixe de lado a sua família, os seus amigos, vá pro seu quarto e comece a buscar em Deus a próxima direção, o próximo passo e principalmente se fortalecer espiritualmente. É claro que é o momento de adoração, é o momento de agradecer a Deus por tudo que ele fez, mas também para se preparar para as tempestades que podem surgir, tá certo? Eu falo isso, irmãos, porque na Bíblia está repleto de exemplos em que depois de uma grande vitória vinha uma grande provação. Por quê? Nós seremos provados. Irmãos, já teve momentos em que eu preguei no culto e foi tremendo. Deus me deu revelações ali na hora, palavras abençoadas e é interessante que no dia seguinte eu era provado nas mesmas palavras que eu preguei para a igreja. Então, nós precisamos estar atentos em oração porque nós não podemos baixar a guarda. É exatamente depois de uma grande vitória que as pessoas vão pra pizzaria, elas vão pra lanchonete, não é errado, mas depois disso, elas não oram, elas simplesmente ficam se alegrando, se contentando com a vitória. Irmãos, é nessa hora que o diabo nos pega desprevenidos, até mesmo porque nós quando pregamos, quando oramos por alguém, o diabo fica furioso, ele sabe que ele perdeu a batalha e ele vai tentar contra você. Então, nós vamos orar hoje pedindo um revestimento espiritual. Se Deus está falando com você, se Deus está te ensinando essa lição hoje, escreva aqui nos comentários, Deus falou comigo hoje, isso vai encorajar também outras pessoas ao ouvirem esta oração, amém? E não se esqueça também, no final, eu quero pedir pra você compartilhar, porque quando você compartilha uma mensagem como essa, você está sendo usado por Deus para alcançar mais e mais pessoas, porque aqui eu não prego religião, irmãos, eu eu estou falando somente do evangelho, amém? E a Bíblia diz então, irmãos, continuando aqui, que houve uma segunda multiplicação dos pães e peixes. Houve dois momentos em que Jesus multiplicou pra alimentar a multidão. E na segunda multiplicação dos pães e peixes, Jesus novamente estava atento, estava vigilante, porque ele sabia que poderia vir batalhas logo em seguida. E foi exatamente isso que aconteceu. A Bíblia diz que assim que ele multiplicou aqueles pães e peixes, os fariseus, os líderes religiosos, eles colocaram Jesus à prova, pedindo a ele um sinal do céu para provar que ele era realmente o filho de Deus. Então, naquele momento, eram os religiosos, eram pessoas de dentro da igreja, vamos dizer, pessoas que diziam estar com Deus, que colocaram Jesus à prova, foram usadas por Satanás. Então, fiquem muito atentos, porque é depois de uma grande batalha que pode acontecer de vir uma grande provação, uma grande tentação do inimigo. E nós vemos também outros exemplos na Bíblia, quando Jesus estava no Monte da Transfiguração e Deus então permitiu que Moisés e Elias aparecessem pra Cristo, foi um momento glorioso, a tal ponto que Pedro, Tiago e João quisessem ficar ali pra sempre. Só que então, irmãos, quando eles desceram daquele monte, logo Jesus já enfrentou uma batalha espiritual, porque o menino tinha ficado endemoniado e os outros discípulos não tinham conseguido libertar aquele menino. Então, Jesus expulsou aquele demônio, deu uma lição naqueles discípulos, mas foi uma batalha espiritual. Eu poderia citar aqui vários e vários outros exemplos, mas um exemplo que todos vocês conhecem foi quando Elias, ele enfrentou os profetas de Baal e ele acabou derrotando, vencendo aqueles inimigos e logo em seguida, Jezabel ameaçou Elias e ele enfrentou uma grande batalha espiritual. Ele teve que se esconder. Então, irmãos, nós enfrentamos todo dia uma grande batalha, mas eu sei que a vitória é nossa e nós precisamos estar vigilantes, amém? Eu creio que hoje foi uma direção que Deus quis te dar pra você ter vitória em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Glória a Deus. Então, agora, nós vamos orar, eu quero ungir as minhas mãos e eu quero que você eh peça pra Deus te revestir espiritualmente, pra que você não fique eh com a guarda abaixada, mas que você esteja o tempo todo atento, vigilante, principalmente quando as pessoas disserem algo que você não gostou ou fizerem algo que te machucou. Irmãos, nós precisamos entender que a nossa luta não é contra as pessoas, mas é contra o inimigo de nossas almas, tá certo? Eu vou estender as minhas mãos aqui agora, você vai fechar os teus olhos e você vai receber esta oração e também orar junto comigo, tá certo? Vamos orar. Aleluia. Senhor meu Deus e meu pai, eu quero te agradecer por mais um dia. Obrigado, meu Deus, pelo ar que nós respiramos, obrigado porque nós sempre temos a vitória em Cristo e eu sei que até aqui o senhor nos sustentou, o senhor nos ajudou. Ó meu Deus, quantas pessoas agora estão tristes, cabisbaixas, não tem mais vontade de viver porque estou enfrentando batalhas e mais batalhas. Parece que elas saem de um deserto e entram em outro deserto, parece que as lutas nunca acabam, mas senhor hoje eu peço em favor dessas pessoas, eu peço que o senhor derrame pai da tua presença, que a tua unção, meu Deus, venha sobre esta vida agora, quebrando todo o jugo de satanás, toda a opressão, todo cansaço, desânimo. Ó meu Deus, eu vejo nesse momento muitas pessoas completamente cansadas, sobrecarregadas e o senhor hoje nos convida a irmos a tua presença, depositarmos toda a nossa confiança em ti, porque o senhor aliviará os nossos fardos. Ó Jesus, o que seria de nós se não fosse o senhor? Ó meu Deus, o que seria de nós se não fosse esses momentos de oração que nós temos vivido diariamente? Pai, eu venho te pedir milagres, ó Deus, milagre da ressurreição, milagre da multiplicação. Quantas pessoas aqui que estão me ouvindo, ó Deus, estão passando por crise no casamento, crise nas finanças, não conseguem, senhor, ter um sustento, trazer o sustento pra casa. Estamos vivendo tempos difíceis, meu pai, mas eu creio que hoje o senhor está entrando com providência. Abre portas, meu pai, portas de emprego, de trabalho, de serviço, que essas pessoas possam testemunhar aqui os milagres do senhor. Ó meu Deus, não é tempo de desistirmos, nós sabemos disso, mas muitas vezes nós pensamos sim, meu pai, em abrir mão de tudo. Perdoa-nos, ó Deus, pela nossa falta de fé. Perdoa-nos, ó Deus, por sermos como os discípulos que entraram naquela tempestade sem estarem preparados, sem oração, sem buscarem a tua presença. Ó meu Deus, nós queremos crescer espiritualmente e nós contamos com a tua ajuda, ó pai. Neste momento, eu estendo as minhas mãos e eu te peço, cobre essa pessoa com o sangue de Jesus. Cobre também a minha vida, da minha família, com o sangue de Jesus, que nenhum ataque do mal contra a nossa vida venha prosperar, que o senhor, meu pai, venha nos guardar contra todo ataque do mal, que o senhor blinde a nossa família, a nossa casa, que todo mal bata em retirada, em nome de Jesus e que neste momento, meu Deus, o senhor derrame a cura, a cura sobre as nossas emoções e também sobre o nosso corpo físico. Quantas pessoas doentes agora, pai, quantas pessoas desenganadas pelos médicos. Jesus, reverte esse relatório, esse diagnóstico, traga, senhor, da tua cura sobre esta pessoa. Jesus, escreve uma nova história que essa pessoa possa decidir caminhar contigo todos os dias da vida dela e que o nome do senhor seja exaltado e glorificado, que o senhor transforme toda a tristeza em alegria, toda a depressão em vitória para esta pessoa. Ó Senhor Jesus, é em teu nome que eu oro e eu declaro a bênção do senhor sobre cada uma das pessoas que estão me ouvindo agora. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Meu irmão, me responda uma coisa, como está sua vida emocional, espiritual e financeira? Eu sei que quando nós olhamos ao nosso redor, nós só encontramos pessoas frustradas nos relacionamentos, endividadas e que não conseguem ter uma vida constante com Deus, mas você não precisa passar por isso. Você pode ter uma vida totalmente diferente da maioria das pessoas, mas pra isso você precisa tomar algumas atitudes que eu quero te ensinar. Talvez você não saiba, mas eu criei um curso chamado transformação com vinte e uma videoaulas onde eu ajudo os meus alunos a mudarem as suas vidas de uma forma muito simples e fácil e todo dia eu tenho recebido diversos testemunhos do que Deus está fazendo na vida deles através dessas aulas. O grande problema é que as vagas para entrar no curso estão fechadas, mas como o meu objetivo é ajudar o maior número de pessoas e eu sei o quanto esse curso vai te ajudar, eu decidi ir abrir uma vaga exclusiva pra que você entre ainda hoje, tá bom? Eu fiz uma condição muito especial, pois eu quero muito que você seja o meu aluno. Então, faz o seguinte, é só você clicar no link que está bem aqui abaixo do vídeo e eu te espero lá, tá certo? Que Deus te abençoe, um grande abraço.